E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif e hoje vou atender a pedidos de vocês, jovens. Sim, muitos de vocês sempre pedem pra que eu traga mata-mata aqui no canal. Então eu peguei um mapa bem maneiro pra gente jogar mata-mata, tá? Uma galerinha aqui da pisada para a pronta... Eita, pô, tem um clone meu ali, véi, que medo, tio, tá me tirando. Então beleza, vamos por cima aqui, ó. A galera já tá toda pronta aqui, aqui em cima do prédio mata-mata. Eu tô vendo a galera ali no radar, então calma que a gente tem um pouquinho mais de espaço. Vamos vir por aqui, ó. Ô, caralho, caralho, peraí que tem inimigo ali, ó. Tem inimigo de todos os lados aqui, ó. Tem inimigo do outro lado aqui, ele vai pegar a gente de costas, se eu não ficar ligeiro. Ai, caralho, toma essa espingardada no peito, velho. O maluco me abriu um buraco, aliás, um buraco não, três buracos, um tiro de doze ali, parceiro. Tu tá maluco? Vamos continuar vindo por fora agora aqui. Cara, vocês sempre pedem mata-mata, né? Sempre pedem. E eu acabo nunca trazendo, porque nunca tem uns mapas muito legais, muito diferentes. Agora o... Ah, eu também tentei dar gol, porque o cara foi mais rápido, mano. Porra, eu não sou muito bom em mata-mata não, viu, jovens? Essa é a real também. Tem partidas que eu boto até bem, assim, mas de maneira geral não é muito meu forte, não. Eu sou ruim na corridazinha, né? Mas vamos ver. Normalmente eu ajudo o time, não é real. No mata-mata, normalmente eu ajudo o meu time. Cara, o pior é que não tá aparecendo o marcador, velho. Que difícil, mano. Eu desliguei os marcadores, eu deixei mal do hardcore, velho. Ficou impossível. Ai, ai, caralho. Caralho, velho, eu não sei quem é inimigo. Agora que eu me liguei. Eu não sei quem é inimigo, mano. Porque eu não tenho nome, não tenho marcadora. É tipo, é na raça. Caralho, como assim, tio? Matei o ca... Caralho, velho, é muito difícil, mano. Eu não sei quem são os inimigos, brother. Caralho, que coisa louca. Mano, ferrou muito, não dá pra jogar assim. Beleza, matamos um brother ali. Tem alguém por aqui, ó. Vamos chegar aqui com cuidado. Mano, que dificílimo isso, sério. Eu desliguei os marcadores, porque eu não queria, tipo, ter muita ajudinha, tá ligado? Mas, mano, chegou num jeito que você não sabe quem é o inimigo, velho. Pior que não tem tipo... Ai, esse cara aqui já matou uma vez, já. Da calça laranja. Então, qual que é a fita, velho? A gente não sabendo quem é o inimigo, velho. E quem você vai atirar? Eu já atirei várias vezes em amigo, mano. Sério, se tivesse fogo amigo ligado, já teria negativo no bagulho. Ai, 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 ai. Caralho. Corre pra cá. Não, esse aqui é amigo aí, ó. O cara que tá desse lado aqui, mano, me sentou bala, velho. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Tá ali. Eu não sei se ele é amigo ou não. É, aqui é amigo, beleza. Inimigo que tá no andar de baixo aqui, ó. Aqui tem um caminho. Opa, vai subir um cara aqui, ó. Eu vi ele aparecendo ali embaixo. Boa, garoto. Ai, caralho. Ah, peguei. Caralho. Matei três seguidos, velho. Que coisa bonita. Olha aquilo ali, mano. Nossa, foi muito lindo, né? Ai, ai. Nossa, fui baleado na parede. Mas caraca, isso foi muito fera. Sério, os malucos vieram subir num por um. Caraca, que loucura, velho. Mano, mata-mata vai dar pra achar um asfalto muito louco pra thumbnail. Aliás, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu tô fazendo thumbnail... Toma, trouxa. Eu tô fazendo thumbnail pelo modo editor e, cara, tá extremamente divertido fazer thumbnails. Tão divertido quanto jogar. Eu assisto replay, né, no modo diretor. E, mano, e mando ver nas thumbnails por lá, velho. É muito legal. Tá. Ah, peguei mais um aqui na porrada, parceiro. Já peguei dois aqui na porrada já seguido. Esse aqui é amigo, beleza. Mano do céu, meu time tá perdendo por quatro pontinhos. Eu demorei pra acordar no jogo, velho. E pra entender que é uma vantagem os caras não saberem também me reconhecer como... Ah, leg, filha da puta! Mas não bem que eu gravei, hein, mano. Pra não falar que eu tô chorando. Puta merda, tio. Nossa, travou o hard ali o bagulho. Vamos por baixo agora. Tem duas metálias do... Não, tem uma metálias do Nima, 12 aqui. Eu vou de 12, porque 12 dá mais estrago, né, velho. Ainda mais que o mapa é close quarters. Close quarters combat. Né, mais... É mais contato de perto. Ó, a melhor rodada foi que eu tava mais aqui em cima, né. Tem dois amigos ali. Tem um brother tentando... Um adversário tentando subir por aqui, ó. Ele subiu. Ah! Esconde! Esconde pra ti, caralho! Que agonia, velho! Você tentando esconder, mano. Que nervoso que dá isso. Vamos aí. Eu tô com arma, hein? Eu tô com munição? Não tô. Tô com munição da metralhadora, então a gente vai pegar ela. Subir aqui no carrinho. Dar uma olhadinha por aqui. Não tem nada. Ah, mas dá pra subir por aqui, ó. Se liga, ó. Tem uma subidinha marota aqui, ó. Aí, garotas. Tem que só ficar ligeiro. Olha, olha. Ele é inimigo. Aquele cara ali, ele já matou algumas vezes, já. Matei. Estubei. Ai, filha da puta! Tinha outro cara ali de costas pra mim, mas o brother chegou do meu lado me matando. Caralho! Foi... Sério, foi muito legal. Realmente, a partida assim. Sem identificação, na real. Deixou o bagulho muito tenso, mano. Ele não sabe que sou seu inimigo ou sou seu amiguinho. Ah, caralho. Eu sabia assim. Ele tava se esperando que ele ia dar pro do Hermeson. Deixa eu ver como é que eu tô de placar de matar-mata aqui. Ah, tô bem, velho. Matei 10, parceiro. Então, eu tô razoável. Tem segundeira ali no bagulho. Vamos de 12, porque a 12 dá um estraguinho nos brothers. E aí, mano, eu sabendo que esse cara é meu brother, é um amiguinho. É isso que eu vou gastar tiro, entendeu? E ele sabendo que eu sou brother, ele também não vai queimar tiro comigo. Caralho, velho. Tá muito foda isso, sério. Tá um grau de tensão absurdo. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui rápido. Sobe aqui rápido, tá um perigo subir essa escadinha. Ai, caralho! Me metiu no Cox, velho. Pô, tinha caído do outro lado ali. Que merda. A gente tá só dois pontos atrás. Se eu continuar caprichando assim, acho que a gente vai conseguir bem. Calma, gente. Aqui é tudo amigo. Aqui é tudo amigo. Aqui é tudo amigo, ó. Vamos, na moral, não sobe aquela escadinha do mal ali. Tem um caminho por aqui, ó. Que dá pra subir e dá pra pegar os brothers por aqui, velho. Acho que dá pra subir aqui, ó. Dá não. Acho que dá pra subir ali. Não, aqui é amigo. Puta, a gente agora foi muito ponto pra trás, velho. Que merda. A gente tava indo mal bem. Aqui tem muito inimigo, mano. Tem que ter uma meia cuidado aqui. Deixa eu pegar a doze. Beleza. Peguei os caras de costas aqui, ó. Ah! Porra! Ah, o cara tava atrás, velho. Que merda. Eu tinha pegado três inimigos de costas ali, mano. Beleza. Matei esse aqui. Vamos por fora agora. Dá essa de brada aqui, ó. Não morreu. Ah! Caralho, GTA. Você é o único jogo onde você mete um tiro de doze na cabeça do filho da puta. E ele não morre, velho. A cabeça do cara tá blindada. Só pode. Ah, é brincadeira, mano. Caralho. Na moral. Ó, porque não só eu perdi um kill pro meu time, como eu morri, né, velho. Então, tipo, eu dei um ponto pro time dos caras ainda. Ó, aquele ali é inimigo, eu tô ligado. Ah, mas que... Oh! Que ódio! Caralho, mano! Vamos de metralhador X. Ver se melhora um pouco o desempenho. Porque por enquanto tá foda. Por enquanto tá... Ah! É amigo, cacete! Esse é inimigo. Esse é inimigo, esse é inimigo. Não, não, não. É amigo também. Aquele é inimigo! Tem uns caras iguais, mano. Que agonia! Aquilo ali é amigo que eu tô ligado. Os dois de cinza são amigo. Ah, mano. Caralho. O brother matou dois, velho. Meu Deus do céu! Que agonia, mas muito bom, né, velho. Tá muito divertido isso aqui, na moral. Tá tenso, né, mano? É engraçado quando você pega um jogo assim. Você fica tenso pra caralho jogando ele. E eu tô. Tô tenso pra cacete. Vocês percebem, né? Tá, calma. Acho que eu... Um idiota, né? Eu queria subir ali no cantinho pra pegar os brother turpresas. Só que eles... Eles estavam mega preparados pra mim. Pera aí. Vamos vir por aqui agora. O caminho aqui é bom. O caminho aqui é bom. Eu já vi cara aqui que eu acho que é inimigo. Tem dois aqui, ó. Ah, mano. Caralho! Ah, eu tava fazendo barulho. Eu tava correndo e eles me viram no radar. É, óbvio. Vacilei, vacilei. Vacilei pra caralho. Sou menos juvenil do que isso. Vamos agachadinho assim, ó. Vamos agachadinho, ó. Ah, meu Deus! Eu matei dois ainda. Matei dois. Mas caralho, os caras abriram 20 pontos agora da gente. Bom, pessoal. Esse foi o mata-mata que vocês tanto pedem. Divertido pra caramba. Desligar o nome da galera dificulta num grau irritante. Então não acho que é a melhor das ideias. Mas ainda assim foi divertido para a caceta. E se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal. A automira do GTA é tão forte que ela vai funcionar através da parede. Então obrigado por ter ajudado até aqui. Beijo no popô. Até a próxima. E valeu!